Mais um fim de semana se abre pra cima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê Vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora aproveitar Hoje a noite promete a missão não é falhar Porque eu tô solteiro, eu não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê Vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão tocando até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora aproveitar Hoje a noite promete a missão não é falhar Porque eu tô solteiro, eu não vou perdoar ninguém Hoje eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar, bora revoar Ouça o miguel A tocando os parelhados do meu Brasil, menino Ai?